Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade da Visa com cartões de débito. É, você pode ganhar cashback usando cartões de débito. Visa, uma cooperativa e um banco já aderiram a esse novo programa da Visa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal uma nota. Vamos a essa nota então, essa novidade de cashback passa a ser realizada com cartões de débito Visa. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Prédio, Bradesco e Sicredi são os primeiros a oferecerem campanha com a solução que devolve crédito direto na conta corrente de seus clientes. Vamos ver então o que está acontecendo aí com a Visa e esses grandes bancos. São Paulo, 26 de dezembro de 2019. Após consolidação do crédito, de volta na fatura do cartão de crédito, mais conhecido como cashback, como importante ferramenta de fidelização de consumidores, a Visa anuncia a expansão da tecnologia para cartões de débito. Bradesco e o Sicredi foram as primeiras instituições a implementarem o cashback diretamente na conta corrente de seus clientes. Olha que legal, hein? Mais 445 mil cashbacks de campanha de cartões de crédito Visa e de seus parceiros foram realizadas entre outubro de 2018 e setembro de 2019. Esse resultado é quase cinco vezes superior ao número de créditos realizados entre outubro de 2017 e setembro de 2018. Resultado que só foi possível por causa da VisaNet, a rede de processamento global da Visa, que possibilita a conexão direta entre todas as partes envolvidas sem necessidade de desenvolvimento ou grandes implementações. O débito tem ganhado cada vez mais espaço nas compras dos brasileiros, substituindo muitas vezes o dinheiro em papel. Trata-se também de uma excelente ferramenta de inclusão digital, visto que nem todo brasileiro tem cartão de crédito e, consequentemente, acesso a soluções digitais e modernas. Conta Ana Melo, diretora de soluções da Visa. Olha que interessante, hein? O Bradesco foi o primeiro a disponibilizar a tecnologia para seus clientes. A campanha 1010, válida até janeiro de 2020, oferecerá aos portadores cadastrados no Vai de Visa, que realizam 10 compras a partir de R$10,00 e R$10,00 na função débito. A devolução do valor de R$10,00 como cashback, através de reembolso em conta corrente. Veja mais informações sobre o link da ação neste link que eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês. 10 compras na função débito do seu cartão Bradesco Visa, R$10,00 de volta para você essa imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo, tá certo? Outro emissor que também aposta no débito é o Cicred. Na campanha válida até 31 de janeiro de 2020, a cada compra realizada a partir de R$10,00 no débito, o portador ganha 1 ponto. Ao acumular 10 pontos, receberá R$10,00 de reembolso na conta corrente. Acumulando 10 pontos, exclusivamente pagando em máquinas do Cicred, receberá R$20,00. Para participar, é necessário realizar o cadastro no site da campanha e aceitar os termos e condições. Ao levar conveniência, relevância, uma proposta de valor aos consumidores, conseguimos incentivá-los a incorporar essa modalidade de pagamento no seu dia a dia de compras. Acredita a executiva da Visa. Olha que legal, né pessoal? São campanhas que realmente valem a pena. Tem pessoas que não gostam de usar cartão de crédito e infelizmente existem. Eu conheço muitos empresários aí que não usam crédito de jeito nenhum. Só pagam débito. E olha que legal, se ele tem conta no débito no Bradesco, ele vai ganhar R$10,00 usando o cartão. Se ele usar o Cicred, juntou 10 pontos, vai ganhar R$10,00. Se pagar na maquininha do Cicred, R$20,00. Olha que legal essa informação que a Visa mandou para a gente, para vocês que querem cientes que é correntinha do Bradesco e do Cicred, já pode usar o débito e começar a ganhar dinheiro. Tem que cadastrar, tá? Lá no Bradesco, esse é o link que eu vou deixar embaixo do vídeo e no Cicred, dentro do site do Cicred, para se cadastrar também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.